Tem o tema? Ser pai, ser filho. Música. Um beijinho cantadeira. Lá de sair asneira, tu deixa-me cantar duas, faço cantigas por sistema. Passo cantigas por sistema, por ser homem cabelheiro, vou te deixar escolher o tema. Não vai ser um problema, não vai ser um problema, é um caso verdadeiro. Que é um caso verdadeiro, para bom dia para a praça e para o mundo inteiro. Ser filho ou então ser pai, ser filho ou então ser pai, que voltas o mundo tem. Que voltas o mundo tem, olha que eu já sou filha e agora também sou mãe. Música. Digo aquilo que me convém, digo aquilo que me convém, a ver se não me ensarilho. Música. A ver se não me ensarilho, da forma que me convém, tenho orgulho em ser filho. Música. Música. Não vinhamos ser corteses, tenho pistola e gatinho, convinhamos ser corteses. Música. Não vinhamos ser corteses, um homem cresce e é pai e é filho duas vezes. Música. Música. Eu digo aos portugueses, eu digo aos portugueses, muito embora não pareça. Música. Música. Muito embora não pareça, que eu conheço a tua mãe e que ninguém se aborreça. Diz ela que o meu filho só lhe dá dores de cabeça. Música. Música. Por isso ouça o martinho, por isso ouça o martinho, não te metas em confusão. Música. Música. Não te metas em confusão, olha para ser bom pai, eu não te digo que não. E para se ter um bom filho é preciso dar educação. Música. 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 Olha só um brincalhão, olha só um brincalhão, a cantar à desgarrada. Música. E a cantar à desgarrada, filha tens no coração, e que seja abençoada. Sai ó pai na educação e sai a manha mal criada. Música. Brincadeira é desgarrada, brincadeira é desgarrada, com sentimento profundo. Música. Com sentimento profundo, tenho uma mãe abençoada, a coisa melhor do mundo. Música. Já te digo num segundo, já te digo num segundo, vai-te meter no perigo. Música. Vais-te meter no perigo, é verdade tenho uma filha, foi feita com meu marido, e ela da cinta para baixo, é mesmo parecida comigo. Música. Música. Tem cuidado meu amigo, tem cuidado meu amigo, vamos indo com jeitinho, viva a praça da alegria, que é com amor e carinho, ser pai e ser um bom filho, é preciso é dar carinho. Música.